Boa noite Boa noite Boa noite E eu cheguei Mais uma cabeça Pensa na minha manhã Eu vou cantar Com muita alegria Você está Nessa praia da malha Eu vou cantar Com muita alegria 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 O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O povo que eu cheguei, mais outra vez, apresenta meu vai-aná O tempo que está com muita alegria Tomem na cabeça, pai, mano, alegria Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Ovo que é, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Ovo que é, baiana Baiana, baiana Ovo que é, eu cheguei Baiana, baiana Baiana, baiana Baiana, baiana Ovo que é, eu cheguei Baiana Baiana Baiana, baiana Ovo que é, eu cheguei Baiana Ovo que é, eu cheguei Baiana Ovo que é, eu cheguei Baiana 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 Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou, que eu cheguei Eu vou, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O que é isso? 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 O que é isso?